Salve, galera! Sejam bem-vindos ao Diário de Dançarino, onde eu vou postar vários vlogs e dentro desses vlogs vão ter várias partes compiladas do meu dia-a-dia, da minha rotina com meus amigos, com dança, com ensaio, com viagem, etc. Não garanto que vai ter só dança, mas espero que vocês curtam. E pra começar esse vlog, eu vou fazer um trick com o boné e se eu acertar esse trick, quer dizer que eu sou o melhor dançarino do mundo e não tem discussão. Ó! Droga! Vou apresentar pra vocês os staffs da Unity. Quem tá segurando a câmera é a Júlia. Aê, Júlia! Aê! Nossa, que feia. É uma desfilada. É, é, é. Essa é a Karen. Outra Karen. É a Karen 2, porque a Karen não soubeu. Ah, passou a boca. O Otto. Aê, o Otto! O Lucas é o filmmaker. Aê, Lucas! O Enzo é o Enzo. O Enzo é o Enzo. O Digo, o Enzo! O Enzo! E só? E só? E só o Giovanni. É, o Giovanni. O Giovanni. Daqui a 50 anos a gente vai estar vendo esse vídeo. É, eu vou estar morto. Caralho! Eu vou estar vivo. Eu vou estar vivo também. Caralho! É, eu vou estar morto, né? Vou ver até os 100 anos, pelo menos. 100 anos. 100? Ah, esse é japonês, mano? 100 anos, como você vai cargar? Ele vai estar velho quando ele vai ter caído, não, porra. Não, até uns 90. Não, 90 é muita coisa. Eu quero ver só até uns 75, 80, no máximo. Que isso, mano? Ai, não, vou fazer o que velha, velho? Ficar sentada, mexer na bengala e ver os bagados? Eu vou estar com 100 anos assim, ó. Olha o Bolsonaro aí. Atleta. Quase que eu não gravou. Ai, que medo. Vai, ó, tô na endometria. Fica. Ela não tem equilíbrio nenhum, mano. O Thiago quebrou na mão e foi se pegando o vídeo. O Thiago não vai dar logo se tem uma vez. O que você pesa, ô cara? Não sei. Segura que você pesa. 77. O que é as perguntas? Tá 35. Você tá velho já? Tá. Bora! Deixa a perna atrás dura, senão fica mole. É. É. Tá porra. Tá quase beidando. Tá quase beidando já. O Thiago me amura. A gente foi desafiado aqui pelo dono do bagulho, pra fazer lá a bananeira. Vamos ver. Puta que pariu. Ele tá na 17ª tentativa, mas tá valendo. Ele é o dono. Não, vou mostrar como é que faz. Vai lá, vai lá. Não, não, mas calma aí, Thiago. Rapaz, você tem que saber. Você pede alguma coisa. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Se eu ficar 5 segundos. Vou dar a sua tremeira. Porra, mais uma, né? Tá bom. 5 segundos aí, Thiago. Eu sou suado. Sem derrubar nada. Opa! 4 segundos aí, Thiago. Quase! É acumulativo. Tá dando 16... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1... Toma essa! Tá escorrendo. Toma, aí, Thiago, mostra. Guarda, tá filmando, hein? Impressão. Tá pressionado. Fala! 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 É isso aí! Agora vai. Agora vai. Fala! Fala! Tudo bem. Tudo bem! Vai sin novo. Vai sin novo! Filho vai! Olha o Japão Brasileiro, o Japão Brasileiro vai jogar, olha esse aqui você acrícola, nossa, que isso? Eu quero cortesia, o bom é estar com o famoso é isso, é ruim no videogame, mas ganha cortesia, tô dando um pau aqui, tá? Tô dando pau, mano?